A partir do dia 27 de fevereiro, a população deve receber a vacina bivalente contra a Covid-19. Essa é a previsão do Ministério da Saúde. Nós convidamos o Rafael Rezende, que é imunologista da Fiocruz, sempre conosco aqui e sempre te agradecendo, viu? Porque agradecer nunca é demais, né, Rafael? Obrigada e bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Mônica. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa proteção das crianças que retornam às aulas hoje, mas antes eu quero trazer essa informação da vacina bivalente, porque muitas pessoas não estão entendendo. É uma vacina contra a Covid? É uma dose de reforço? O que ela tem de diferente, Rafael? Vamos lá. Primeiro, resumidamente, o que a gente precisa entender? O que são os anticorpos, né? Os anticorpos são estruturas, são substâncias do nosso organismo, que ajudam o nosso organismo a se defender contra as doenças, inclusive a Covid-19. E o que as vacinas fazem? As vacinas estimulam a produção de anticorpos. Então, uma vez os anticorpos já sendo estimulados pela vacina, esses anticorpos deixam o indivíduo protegido. O caso da vacina bivalente, o que acontece? Esses anticorpos, eles são específicos, ou seja, esses anticorpos, eles são capazes de proteger o indivíduo, tanto para as variantes mais antigas, que são aquelas primeiras variantes que surgiram, a alfa, a beta, e também o vírus que a gente chama de vírus selvagem, né? Aquele vírus que surgiu lá na cidade de Wuhan, lá no início da pandemia, e também os vírus mais novos, as novas variantes, incluindo a Ômicron. Por isso é chamada bivalente. A palavra bi significa dois, ou seja, tanto os primeiros vírus quanto as variantes mais novas. Então, as duas cepas, as duas classes de vírus estão contempladas nessa vacina. Nós chamamos de vacina de segunda geração, ou seja, a geração mais nova. E essa vacina de geração mais nova, ela é capaz de aumentar a produção de anticorpos, principalmente para as novas variantes, que é a Ômicron, que é o que está causando esses novos surtos na Europa, na China, no Oeste Asiático também. Para quem é? Para quem vai começar a receber essa dose? Então, a vacina bivalente, ela está prevista agora no Brasil, para o início da campanha, no dia 27 de fevereiro. E esse início da campanha, ele vai contemplar, pelo menos nessa primeira fase, durante o mês de fevereiro, início do mês de março, ela contempla principalmente os grupos prioritários. O que significam isso? Aqueles grupos que realmente precisam dessa vacina. Eles têm, de alguma maneira, o sistema imunológico mais debilitado. Eles têm uma dificuldade de produção de anticorpos. E a vacina, ela chega para empurrar essa produção de anticorpos, aumentar essa produção de anticorpos. Então, quem são esses grupos? Primeiramente, os idosos, nem precisa falar, os idosos, eles são mais vulneráveis. Nós contemplamos também, nesse primeiro grupo, os imunossuprimidos, aquelas pessoas que têm doenças no sistema imunológico, que têm uma baixa no sistema imunológico. indígenas e pessoas ribeirinhas, vivendo também em instituições de longa permanência, são as pessoas, basicamente, que contemplam esse primeiro grupo. Profissionais de saúde também, porque estão constantemente expostos aos doentes. No segundo grupo, que começará em meados de março, contemplará todo o restante da população acima de 17 anos. E o terceiro grupo, abaixo de 17 anos. É importante saber o seguinte, ah, mas as crianças, né, só puxando um gancho para a próxima pauta, as crianças, e as crianças, elas vão receber a bivalente? Na verdade, a autorização da Anvisa ainda está sendo avaliada, os estudos já foram realizados, já foram concluídos, e os estudos preliminares já mostraram uma eficiência dessa vacina, também em crianças. Então, é possível que as crianças sejam também contempladas com a vacina bivalente a partir do mês de abril, que é a previsão de abertura para esse público nessa faixa etária. A gente tem a volta às aulas hoje, inclusive o Rafael estava acompanhando aqui os nossos repórteres, né, e existe uma preocupação, porque o Ministério da Saúde, ele tem feito alerta, aliás, feito vários alertas constantemente, porque o público infantil ainda está deixando a desejar em relação a essa atualização da vacina, né, Rafael? Exatamente. A gente percebe isso para várias outras vacinas, mas o caso da Covid-19 é preocupante, porque nós estamos ainda em uma pandemia, né, a própria OMS, na semana passada, reforçou isso, nós estamos aí indo para o terceiro ano de pandemia. Então, é importante que os pais se conscientizem, as crianças não estão sendo vacinadas da maneira como nós gostaríamos, e elas precisam estar protegidas, por quê? Elas participam da cadeia, as crianças, elas participam da cadeia de disseminação da doença, e essa disseminação da doença, ela passa pelas crianças. Então, as crianças estando protegidas, elas protegerão também toda a população. Outra coisa que está acontecendo, os pais levam as crianças somente para tomar a primeira dose, e é importante, as crianças precisam tomar a dose de reforço. Qual período de tempo que é? Depende da vacina. Então, no caso da vacina da Pfizer, que é a vacina mais utilizada para as crianças, esse intervalo é de três meses. Mas a Coronavac também, que também é aplicada em crianças, esse intervalo de aproximadamente vinte e oito dias. Rafael, tem uma dúvida chegando aqui para você. A vacina vai ser aplicada somente para quem já tem aquele ciclo completo das outras vacinas? Correto. Uma regra para essa vacina é o seguinte, a vacina ambivalente, ela precisa ser aplicada somente, obrigatoriamente, nas pessoas que já tomaram o primeiro esquema vacinal, o primeiro ciclo vacinal. Então, elas precisam estar imunizadas, previamente imunizadas, para receberem a vacina ambivalente. Eu reforço isso. Não existem estudos que mostram a eficácia dessa vacina em pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Ou seja, elas precisam tomar o primeiro ciclo completo com a vacina convencional, vacina monovalente, que já existe pelo menos há dois anos, quase dois anos. Então, elas precisam tomar primeiro esse ciclo vacinal para somente serem imunizadas com a ambivalente. Eu preciso fechar com você, mas rapidamente, essa dose, a partir de fevereiro, março e também abril, é uma dose só. Agora, só o ano que vem com essa ambivalente? Ou ainda não dá para afirmar isso? A gente não sabe ainda, o próprio Ministério ainda não divulgou o calendário, como será esse ciclo de vacinação para os próximos anos, pelo menos para os próximos meses. Mas o que a gente pode dizer? É possível que haja, assim, existe um consenso já na literatura científica que mostra a necessidade de vacinação constante. E é possível que essa vacina também seja incorporada de maneira semelhante ao que a gente observa, por exemplo, para a gripe, para a influência. Então, é possível que todos os anos nós sejamos contemplados com essa vacina ambivalente. Carnaval vem aí, todo cuidado é pouco. É extremamente importante. A gente precisa se preocupar com o carnaval, as aglomerações. E, obviamente, a gente não precisa dizer isso de novo, né? O uso das máscaras em locais muito aglomerados, principalmente aquelas pessoas vulneráveis. Mesmo que estejam vacinadas, é importante elas se protegerem. Rafael, mais uma vez, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui, tá? Eu que agradeço. Rafael Rezende, imunologista da Fiocruz, conosco, trazendo aí a importância, fazendo esse alerta para os pais, né? Para que estejamos todos protegidos, tá?